Janela, janelinha, porta, campainha, tim-dom, tem alguém aí? Contos e palendas vai começar! Afinal, acabaram as jabuticabas no sítio do pica-pau amarelo. Somente nos galhos lá do alto é que se via uma ou outra, todas furadinhas de vespa. Narizinho ainda aparecia por lá, de comprida vara na mão e nariz para o ar, na esperança de pescar alguma coisa. Arre, menina! Não chegou o mês inteiro chupando jabuticaba? Largue disso e venha me ajudar a estender a roupa, que é melhor! Vem! Narizinho jogou a vara no chão e foi correndo para o rio. Lá teve uma ideia, deixar a boneca pescando enquanto ajudava a Tia Natácia. Tia Natácia, faz um anzolzinho de alfinete para a enrilha? A coitada tem tanta vontade de pescar. Era só o que fartava. Eu com tanto serviço a perder tempo com bobagens. Pai, alfinete eu tenho aqui. Linha, a não alinhava o da minha saia. E vara não faz falta, faz! Faço sim, como não hei de fazer, Dori. Mas se ficar atrasada no serviço, a culpa não é minha, viu? E fez. Dobrou o alfinete na forma de um gancho, amarrou-o na ponta de uma linha e descobriu uma vara. Uma vara de dois palmos, imaginem! Narizinho completou a obra, atando a vara ao braço da boneca. E a isca? Isca é o de menos! Qualquer gafanhotinho serve? Salta daqui, salta dali. Narizinho apanhou um gatanhoto verde, espetou-o na ponta do anzol. Depois arrumou a boneca à beira d'água. Muito pesa e com uma pedra no colo, para não cair. Agora, Emília, fica o calado se não espanta os peixes. Logo que um dele fele ficar, zup! Deu um puxão na linha. Tia Anastácia, você me paria para o jantar, o peixinho da Emília? Frita! Frito, sim! Frito até no dedo! Não caçoe, Tia Anastácia. Emília é uma danada. Ninguém sabe de quanta coisa ela é capaz. Palavras não eram ditas e tibum! Pescadora de pano revirava dentro d'água com pedra e tudo. Acuda, Tia Anastácia! Emília está se afogando! De fato, um peixe engolir a isca e, lutando por safar-se do anzol, arrastar a boneca para o meio do rio. Tia Anastácia arranjou uma cara de gancho e, com muito jeito, foi puxando para a beira do córrego a infeliz pescadora, até o ponto onde a menina pudesse agarrar. Assim aconteceu. E qual não foi o assombro de Narizinho, vendo sair d'água, presa no anzol de Emília, uma trairinha que rabeava como louca? Tia Anastácia ficou boquiaberta. Credo! Até parece feitiçaria! Muito contente da aventura, Narizinho disparou para casa com um peixe na mão. Vovó, adivinha quem pescou essa trairinha? Ora, quem mais? Você, minha filha! Errou! Tia Anastácia, então! Qual Anastácia nada? Então foi o saci! Vovó não adivinha! Foi a Emília! Está bobeando de sua avó, minha filha! Não! Juro! Palavra de Deus que foi a Emília! Pergunte a Tia Anastácia se quiser! Tácia vinha entrando, com a trouxa de roupa lavada embaixo do braço. Não foi mesmo, Tia Anastácia? Não foi a Emília que pescou a trairinha? Foi sim, senha! Foi a boneca! Imagina que menina reinadeira é essa? Arranjou um jeito de botar a boneca pescando à beira do rio? E o caso é que o peixe está aí! Bem diz o ditado, que quanto mais se vive, mais se aprende. Estou com 70 anos e todos os dias aprendo coisas novas com essa minha neta de chifre furado. E com a menina dançando à sua frente, lá foi Tia Anastácia para a cozinha fritar a traíra. Só depois de comer peixe frito, é que Narizinho se lembrou da boneca encharcada pelo banho no rio. A coitada é bem capaz de pegar uma pneumonia. E foi correndo cuidar dela. Estendeu a pobre Emília num lugar de bastante sol. E já ia retirar-se quando a boneca fez cara de choro. Eu aqui não fico sozinha! Por quê? Tem medo que o leitão venha ali morder? Morder não é nada! Ele é capaz de me comer! Tia Anastácia diz que Rabicó devora tudo que vê! Neste caso, penduro você na árvore! E se alguma vez para me ferrotuar? Boba! Vez para um ferrapano! E se eu caio com o vento? Grande coisa! Boneca de pano quando cai não se machuca! Narizinho, porém, ficou ao lado da boneca, porque lá no seu íntimo estava com receio de deixá-la sozinha. E esperou até Emília secar, quando finalmente puderam voltar juntas para casa. Se você gostou dessa história, se inscreva no canal, curta, compartilhe com os amigos e clique no sininho para receber as notificações dos próximos episódios dessa série de histórias do Monteiro Lombasco. Muito obrigada por assistir até aqui e até a próxima história! Tchauzinho! 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 Tchauzinho!